Tentei Tentei te evitar Eu tentei Mas é mais forte que eu Tentei Não pude reagir Tentei Deus sabe Tentei te esquecer Mas não consigo Porque ninguém é mais forte que o amor Ninguém vê o invisível Mas pode sentir como eu Ninguém vê o invisível Mas pode sentir como eu Como eu senti 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 Deixando a timidez de um lado Pra sentir Tentei Mas é mais forte que eu Tentei Não pude reagir Tentei Deus sabe Tentei te esquecer Mas não consegue Porque ninguém é mais forte que o amor Ninguém vê o invisível Mas pode sentir como eu Ninguém vê o invisível Mas pode sentir como eu Como eu senti Senti Uhuhu Uhuhu Senti Deixando a timidez de um lado Uhuhu Pra sentir Tentei Tentei Obrigado.